A subrepresentação dentro dos espaços parlamentares, ela foi transgredida muito pelo debate das cotas, das políticas de ações afirmativas nos fundos partidários. Ali que a gente conseguiu intervir enquanto movimento social negro, enquanto movimento de mulheres, para conseguir ter as mesmas condições de disputa, porque campanha eleitoral é muito dinheiro, para te conseguir ser reconhecido na cidade, para te conseguir ter os seus materiais impressos, para te conseguir ter equipes que consigam levar as ideias adiante, tudo isso é dinheiro. E o nosso povo, historicamente, foi alijado de ter propriedade, de conseguir ter as condições concretas, materiais, para conseguir ter os seus próprios candidatos. E os partidos de esquerda sempre nos utilizavam como estatística, sabe? As mulheres negras, as mulheres, os negros, os últimos depois de ninguém. A gente sempre foi objeto de denúncia, sabe? A gente nunca conseguiu ser sujeito para falar em primeira pessoa. Porque há um aparelhamento dos partidos políticos também por uma branquitude que não quer compartilhar. Não quer compartilhar esse poder. Então, para nós, eu acho que esse movimento da bancada negra tem a ver com isso. Tanto um ascenso da consciência negra em âmbito de Brasil, porque também não foi só aqui, eu me elegi primeira suplente e assumi em 2016, assumi em 2017. E foi a mesma eleição que elegeu a Marielle, que elegeu a Thalira Petrone, que elegeu outras mulheres parlamentares negras, assim, da bancada do PSOL. Mas essa foi uma campanha com pouco recurso, né? Nossa, o PSOL me deu mil panfletos. Em 2016, eles nos deram mil panfletos. E a gente conseguiu 2.700 os votos na militância, na garra e na unha, assim, sabe? De ser reconhecido. E aí depois a situação mudou, né? Porque as pessoas estão tendo que nos respeitar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.